Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast. Hoje a gente está apresentando aqui uma solução para um problema bem recorrente, principalmente para esses veículos diesel que rodam muito na cidade. O que aconteceu? Hoje a gente tem aqui uma Ranger 2014 Diesel e ela tem apresentado a luz do catalisador que está acendendo. Junto com essa luzinha do catalisador, começou a se perceber perda de potência. Então começou a perder rendimento do motor e ele entrou no modo de emergência. O que a gente vai fazer para resolver esse problema? Hoje a gente vai fazer a aplicação de limpeza das vias aéreas com Auto Clean Spray e dois frascos do Heavy Duty. Um para a gente aplicar via tanque de combustível e outro para colocar junto com o filtro de combustível. Então depois da aplicação dos produtos do Autoplast, a gente efetuou o procedimento de regeneração do veículo e ele já está pronto para rodagem agora.